Seguimos com outras informações da área da segurança pública pra você. E olha, a Brigada Militar apreendeu armas, drogas e munições lá no bairro Presidente Vargas. Foi durante a madrugada da última sexta-feira, quando os policiais abordaram um homem que estava em frente a um conhecido ponto de tráfico de drogas lá na rua Pierina Nunes, no bairro Presidente Vargas. Em revista pessoal mesmo, foi encontrado em sua cintura um revólver calibre .38 com seis munições intactas. Dentro da casa, os policiais encontraram ainda outro revólver calibre .32 com mais onze munições do mesmo calibre intactas. E uma balança de precisão. Além de 25 gramas de maconha, dois rádios transmissores e mais R$ 16 mil em dinheiro. Olha só, diante dos fatos, o homem de 28 anos de idade foi preso. Ele foi levado pra delegacia de polícia de pronto atendimento e logo após levado ao presídio estadual aqui de Erechim, onde permanece a disposição da justiça.